Agora, uma dica de cultura para o final de semana, a 18ª edição do FEMUSC, o Festival Internacional de Música de Santa Catarina, começa neste domingo em Jaraguá do Sul. O tradicional evento da região promete novidades para este ano. O FEMUSC 2023 traz mais de 200 espetáculos e pela primeira vez o público poderá conferir três grandes óperas com nomes renomados do cenário nacional e internacional. Com todos os espetáculos gratuitos, o festival segue até o dia 28 de janeiro. De acordo com a organização, nesta edição são mais de 800 músicos do Brasil e de outros 32 países participando do festival. Todas as apresentações têm entrada livre e os ingressos precisam ser retirados de maneira antecipada. Além disso, os grandes espetáculos serão transmitidos ao vivo pelo canal do festival no YouTube. E relembrando, o FEMUSC acontece na sede da SCAR em Jaraguá do Sul. Na bilheteria do local, você consegue retirar os ingressos de graça antes das apresentações. Então fica aí a nossa dica super especial para você aproveitar muito bem o seu final de semana.